Olá pessoal, essa é mais uma videoaula do Software S2 Store da série Guia Rápido e a gente vai mostrar como cadastrar um produto utilizando o recurso RepetCampus vamos lá então, entrar aqui no cadastro de produtos a gente vai ir para o final aqui do cadastro, onde a gente já tinha feito aqui esse aqui foi lançado manual, esse foi por cópia e agora a gente vai fazer um novo produto utilizando esse aqui como base, utilizando a função RepetCampus então eu posiciono num produto, pode ver aqui, está tudo preenchido eu marco essa opção aqui, RepetConteúdo dos Campos ela fica como se estivesse marcada ali, afundada e eu clico num novo, ele puxou o código, eu dou um Enter e ele veio aqui para a referência, ele já puxou e eu vou botar aqui só o código que eu quero, porque não pode repetir a descrição e clico em salvar todas as informações aqui atrás ele manteve, mesmo que tinha no outro produto então isso também é uma maneira de agilizar o cadastro de produtos do sistema, utilizando essa rotina RepetCampus essa rotina vale para todas as telas do sistema, mas nem todas tem essa funcionalidade porque tem que ser utilizada numa tela onde faça sentido de tu cadastrar, lançar registros semelhantes naquela tela e de preferência vários registros para ficar repetindo, só mudando algumas coisas então esse é um recurso bem legal aí assim como a cópia, só com uma outra finalidade, de outra forma ali para cadastrar certo gente? Obrigado, era isso, até a próxima!